Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World na nossa tribo das crianças despreparadas e vocês perceberam que tem algo diferente na imagem, né? Vocês perceberam que... Eita, caramba, bem na minha plantação. Vocês perceberam que tem coisa diferente aqui na imagem, né? Que a imagem tá um pouco mais nítida, né? Eu instalei um mod de texturas no jogo e também instalei o CM Color Mod, né? São mods visuais só, tá? Eles não alteram em nada a mecânica do jogo, tá? Esse mod aqui, o CM, é pra você conseguir ter uma visualização mais fácil de como os colonos estão, né? O humor deles, tá vendo? Fica marcado atrás deles a cor, tá? E eu instalei um de texturas de solo também. Eu não sei se a noite vai dar pra ver direito, mas dá pra ver que muda bem a textura do solo. Agora dá pra ver bem diferente o tipo de solo que tem. Ih, caramba, tá vindo um mecanoide aqui. Eu também descobri que se você desligar os equipamentos elétricos, pelo menos até o momento, os mecanoides ignoram equipamentos elétricos desligados. Pode ver que ele vai passar direto, ó. Eu desliguei aqui a torreta, ó. Ele vai passar direto. É... Humanos eu não sei se eles ignoram, acho que não, acho que eles vêm pra destruir mesmo. Ih, rapaz, os mecanoides tão vindo já. Ah, tá montando, né? Verdade, tinha esquecido. Hum, essa... Eu vou fazer o seguinte. O Elonus, eu já tô faz tempo já enrolando pra tirar a arma da mão dele, tirar essa espada. Eu vou tirar a espada da mão do Elonus e vou colocar pro mosquito, que o mosquito ele é corpo a corpo. Deixa eu equipar a Monus World aqui com o mosquito. E eles tão de cinto escudo, né? O mosquito e o kenta tão de cinto escudo. Os dois são o mili. Perfeito. O Elonus, eu vou dar uma arma pra ele e vou tirar o cinto escudo. Então vamos tirar o cinto escudo. Ó que legal, fica as texturas agora. Muda as texturas dos animais, ó. Das camas, de plantas. Ó como é que ficou agora aqui, ó. A parte da produção do... É... Da cerveja, ó. Ficou muito legal. O aço também, achei que ficou bem bacana. Várias armas mudaram também. Deixa eu entregar aqui uma arma aqui. O rifle. Dar o rifle pro Elonus. Esse mecanoide tá. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. Equipa o rifle aí. Tem que chegar lá antes dele... Antes dele, né? Deixa eu ficar aqui em cima. Vou pegar... Não, truta não. Esse aqui é outro mapa. O mosquito e o Kenta vão esperar esse mecanoide aqui na esquina. Questão de cinto escudo. Estão mais tranquilos. A Ieda. Ela tá sem arma. Acho que eu vou dar uma granada de pulso eletromagnético pra ela. Eu também fiz algumas alterações de... Algumas correções de cor, de nitidez. De... Eu quero tentar deixar o mais agradável possível pra... Olha como ficou legal a textura do... Da centopeia. Acho que ele vai morrer nas armadilhas mesmo. Dezesseis. Dezenove. Dezoito. Eita, bicho resistente. Dezessete. Dezesseis. Vamos. Quinze. Deixa eu ignorar aqui. Treze. Morreu. Na última. Ok. Beleza. Libera o povo Libera o povo E libera o Cadê? Aqui a Ieda, libera a Ieda Os outros dois lá eu coloquei eles pra escavar Essa área aqui, eu também encontrei Componente No meio do caminho, mas tá horrível A situação deles aqui Eu vou tentar dar uma limpada aqui Deixar uma situação um pouco melhor pra eles aqui Pra eles não ficarem tomando toda hora Debuff de De humor Bom, beleza Vamos acelerar aqui, eu vou esperar eles descansarem Que aí eu vou meter É Morteiro nesses bagulho aqui Eu tava pensando talvez em fazer Um pouco de munição incendiária também Copiar Isso aqui Letra O Copiar isso aqui Colar aqui e fazer algumas Munições incendiárias também Tarefas Fabricar Cadê? Explosão Incendiária Fazer umas 50 também Posso arrastar isso aqui direto lá pra cima Não Minigun Não Fabricar Rifle de precisão Não Colete de artilharia Também não Aqui, beleza Vou fazer Até ter 50 50 tá bom 50 tá bom Tá ótimo, né Na verdade 50 Acho que eu vou aumentar também a quantidade de morteiros agora Vamos deixar essa defesa aqui Top Ixi, peraí Acho que eu errei É assim, né Uma Duas Três Quatro Legal Pegou fogo Beleza Agora vamos aguardar eles se levantarem E construir essas coisas aí Que eu vou meter bala na cabeça desses mecanoides Vamos lá Então, eu ia esperar eles construírem Mas aí eu lembrei de um detalhe, né Lembrei de um pequeno detalhe É... Vai ficar montando o mecanoide ali Isso aí é um problema pra mim Principalmente por causa da centopeia Se fosse só por causa do ceifador Eu aguentaria segurar ele tranquilo aqui Mas a centopeia sempre vai conseguir passar Então eu vou botar essa galera aqui pra trabalhar É... Elonos Usar morteiro Mosquenta Usar morteiro Mosquito Usar morteiro E enguia Usar morteiro Esses quatro aqui Esses quatro Deixa trabalhando Deixa eu colocar pra segurar o fogo Não Já mira aqui direto Mirar aqui no meio aqui, mano Não, mirar aqui Nessa estação de montagem Deixar esse povo Brincar um pouco Vamos ver o que ele consegue fazer Vai, mano Tá liberado Não tá? Vai Demora Vai, gente Não é possível Eita, o que eu fiz aqui? Eu copiei Segurar fogo? Não Ué Por que eles não estão atacando? Mirar Aqui Aê Acerta, por favor Nossa, eles não acertam, mano Onde você mira Eles nunca acertam Meu Deus do céu Como é que pode um negócio desse? Eles são muito ruim Runbex louco Beleza Vamos acelerar Chegou mais mecanoide Vai Mete Ih, caramba Eles Resolveram vir Parece que eles resolveram vir mesmo Eu vou fazer o seguinte Então Eu vou pegar os outros quatro E vou trazer pra cá Já Destrói essa estação Pelo menos aqui Não, sem fador não Essa aqui Ela não tomou nenhum hit ainda Do A do Da centopeia Mete bala A Ieda Ela tá com uma granada de Isso pode me ajudar Se eu trouxer a Ieda pra cá Pode ser que ela tome tiro, né, mano Também Deixa eu tentar encostar ela aqui E ficar atacando granada aqui Estunado, beleza Boa Uma consegui Essa outra aqui Eu vou ter que vir na mão Vou ter que destruir Essa aqui eu vou ter que vir na mão Não, não vai Eu não vou ficar tentando, não Eu já consegui fazer eles vir pra cima Já tá bom Alexandre, fica aqui Eita Ieda Os caras passaram tudo aí, mano Tumbos raros Beleza Mas agora não é hora, né Ela conseguiu Ela conseguiu stunar a maioria Aí, ó Tá mandando bem Ela Mudar o ponto de stun pra cá O bode voltou O bode, né Peraí, cadê o Elonus e o Mosquito Vem pra cá, mano Aí, stunou o mais importante Que é a Centopeia Meu Deus do céu Esses colonos são god demais Full defesa Cento reio A Ieda tá tomando uns tiros na cabeça ali de graça, né Ô, Mosquito Ô, mano Acabou o escudo do Keta? Ok, beleza Pior que vai vir mais um Tá pra ser montado já 0-1 Ah, vou ter que esperar ele vir, mano Elonus Você é o cara do salvamento Resgata o Mosquito Kenta Sai daí Kenta Pega a mão no Sword aqui E ele não pode priorizar isso Alexandre Carrega a mão no Sword Deixa ela aqui, não Prioriza o transporte Onde os trumbos estão? Ixi, é lá no mapa Onde não tem Tá vendo? É isso que eu tô falando É isso aqui, mano Era essa a minha ideia Eu queria saber Se o range Ele ativava eventos aleatórios Em todos os mapas Ou se ele focava Só onde tava Onde tava a minha atenção Mas não Ele Ele Tá vendo? Tá liberado aqui, ó E tem trumbo aqui também Eu podia dar uma limpada aqui Nessa área aqui, né Tá muito zoada Eu tenho algum aço aqui, será? Teria que escavar Porque isso aqui tá muito feio Deixa eu Trabalho aqui Faxina e faxina Botar eles pra trabalhar ali Pra dar uma limpada na casa Vamos voltar lá no mapa principal Tô preocupado com esse mecanoide aqui A pior que foi bem a centopeia que sobrou Se desse tempo de eu ir lá e tacar só uma granada Mas não dá Já tá em zero já Ele já vai ser montado O que que tem aqui? Plastiaço e plastiaço Aí montou O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar O Kenta se machucou Mosquito também Mas ele já tá sendo tratado Eu tenho que pegar pelo menos alguém Pra tacar a granada lá A Jana e o Alexandre Ai, o Alexandre tá zoado, hein Muito cansado Ambiente feio Caramba Ele ficou muito cansado E aí Como é que eu seguro esse mecanoide agora? Preciso começar a trocar minhas armas aqui Pra essa daqui Aqui dentro, né Tirar a torreta pequena E começar a gastar um dinheiro Pra colocar essa grande aí Inclusive eu acho que eu demorei já Pra fazer isso Essa aqui tem um dano de 50 Essa aqui tem dano de 10 Ele vai chegar aqui Não tem jeito E eu tô enrolando Elonos também tá com descanso no talo Quem mais? Tá muito zoado Kenta tá zoado Doença animal Gripe As alpacas tudo Aí eles ficaram bem zoados, mano Acho que a Jana é a melhorzinha aqui Pra tacar umas granadas lá A Ieda tá descansando Tiro de pistola Vai ter que ser a Ieda mesmo Caramba, a tempestade de raio O Randy tá on fire, hein Trazer esse bicho pra cá E vou meter granada lá De pulso eletromagnético E as torretas vão ter que dar um jeito aí, mano E se eu desligasse essa torreta só aqui, ó Eu teria menos chance de ser atingido Desliga esta e esta E depois vem pra cá Pior que eu não consigo tirar essa pedra daqui, né? Esse é o problema de deixar esse monte de pedra aqui Eu não consigo me posicionar num lugar legal Eu vou acabar tomando um tiro de graça aqui Eu queria ficar aqui, nesse ponto aqui, ó Mas eu vou vir Vou vir pra cá mesmo Aqui tá bom Estunou, beleza Isso é bom Vamos lá Solta o preso Comerciante de combate Bicho é forte, né, mano Como é que pode um negócio desse? Olha aí o tanto de tiro que esse bicho tá tomando Boieda Você fez sua parte, mano Você Arregaçou Mandou muito Agora eu tenho que garantir A destruição desse aqui Um dia Tem uma nave passando Deixar essa galera se curar Até chegar na metade do dia O povo tem que descansar Ah, tem um... Isso, tem um tom zoado E são células de energia, né? Olha aí Eu consegui não destruir as células de energia Isso é bom Múfalo foi autodomesticado Ok, ok, ok 0,8 Descansa aí, povo Elonos Não... É o quento e o mosquito, né? Caroline já tá de boa Caroline, equipa a granada Vamos lá Granada é muito importante Olha a medicina A textura nova da medicina Equipou, né? Daí ela vai junto com... Ixi, o mosquito tá zoado Será que ela aguenta ir lá sozinha E destruir esse bagulho aqui? Acho que ela aguenta, viu, mano? É arriscado pra caramba fazer isso, mas... Eu vou tentar Vamos lá A gente finalizar em grande estilo Limpando esses mecanoides Mano, eu bastei muito mecanoide aqui Vai muito mecanoide Enguia se escondendo no quarto É, vou... Esse bicho vai atirar Não vai ter jeito Beleza, ela alcança Só não vai acertar na célula Eita Aí, boa Não, foi perfeito essa granada Tiro e disparo à vontade Olha Nice Aqui, então Aqui você não erra Aqui você não erra Aí Nove Santos É forte, né? A granada é forte Escória de aço E aí, Caroline Dá pra acertar Na onde é pra acertar? Tem como? Tipo aqui assim? Será que aqui ela acerta nela mesmo? Colômbio precisa de resgate Mosquito Resgatar mosquito Disparo à vontade Por que ela parou? Ué Ah, é porque eu coloquei alvo único, né? Entendi Muito bom Perfeito Volta pra casa Na hora de voltar agora Você reivindica Essa célula de energia aqui Por favor Esta outra célula de energia Aqui também Pode reivindicar E vamos Desinstalar as duas E levar isso pra base Isso é energia Prioriza Prioriza Ela consegue levar duas de uma vez? Não É um item único, né? E depois prioriza Esse transporte aqui Transportes Pedaço de aço Transportes aqui Plaste aço também Isso aqui Só destruir 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 Perfeito Olha aí Muito bom Olha a textura nova Do arroz Olha lá Show de bola Beleza Tranquilaço Conseguimos aqui Resolver o problema Dos mecanoides Né? Agora vai gerar aço Aqui pra mim Componente Plaste aço Eu tava precisando mesmo E eu vou começar No próximo episódio Provavelmente a Trocar essas armas Aqui Elas já estão muito fracas Já, mano Pras invasões Já tô muito fraca Já essas torretinhas Aqui A gente se vê No próximo episódio Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo